Aí, quer ouvir sua porradão? Quer ouvir sua braba? Calma aí que eu vou chamar o amigo aqui E aí, Deneacerola, pode atravessar aqui no centro, tá tranquilo e suave Vem que vem, moleque bom, representa, bota pra fuder Deneacerola, caralho, respeita não pra ver Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelhinho Aqui na formiga eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho E colocada na cintura, roça nela que é largando Bandido, bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido, bandido balança E colocada na cintura, roça nela que é largando E colocada na cintura, roça nela que é largando Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Aqui na formiga eu vou te fazer um carinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelhinho Aqui na formiga eu vou te fazer um carinho Com o baile da formiga eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelhinho Eu vou te fazer um carinho Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelhinho Roça nela que é largando Bandido, bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido, bandido balança E colocada na cintura, roça nela que é largando E colocada na cintura, roça nela que é largando Vou passar o bico do fuzil no seu grelhinho Aqui na formiga eu vou te fazer um carinho Vou roçar com o bico do fuzil no seu grelhinho Aqui na formiga eu vou te fazer um carinho E colocada na cintura, roça nela que é largando E um carinho A CIDADE NO BRASIL